Nossa viagem, preparo-se, pego na sua bagagem e aí vamos nós, olá Nuno, vamos até onde? Vamos apanhar o avião, sempre, não é? Sim, podemos às vezes fazer outros circuitos e ir para a África de jipe, como eu fiz por exemplo, mas neste caso é de avião, vamos para um país do norte da Europa e vamos para a Finlândia. A Finlândia é um país diferente, é um país que tem linhas muito definidas sobre o país. Tivemos há pouco tempo umas brincadeiras até entre nós e os finlandeses, mas por acaso tive lá uma história desagradável, mas com o decorrer da nossa conversa vou-te contando a história. Acho que era muito mais interessante falar sobre esta imagem, na minha opinião não sei se concordas. Claro, concordo, porque eu tenho esta imagem que nos faz sonhar. É um veleiro. É um veleiro, eu estava num barco também, num barco a chegar. Uma ilhota ali, não é? Eu vim a chegar da Estónia, de Tallinn, e vim de Tallinn para Helsínquia. E depois de Helsínquia vim a chegar no barco e reparei que eles têm, em vez de ter a nossa casinha de férias, como nós temos, sei lá, nos Mecos, etc., em Sintra, eles conseguem ter estas minilhas. Estas minilhas vão passar férias, então vão com o seu barquinho devagarinho, passam e vêm. Férias ao fim de semana, não é? Sim. Porque são muito próximas de Helsínquia. Certo, certo. Quando eu digo férias, digo fins de semana. Realmente estás certa. Agora, o que eu gostei, o positivo, é as saunas que são infindáveis. E não sei se fizeste, mas saunas extremamente quentes em casa das pessoas e depois... Na rua, algumas delas estão na rua e conseguem se ver. Eu tive a oportunidade de ver umas, mas aquilo era fã para turistas verem mesmo. Eu, por acaso, na rua não vi. Vi em casa de amigos, e fiz no meu hostel, tinha as saunas e depois há sempre um brincalhão que vem com uma água gelada, que te manda com a água gelada. Tu estás em 50... Bem, aquilo há um choque, uma coisa completamente incrível. As partes negativas. Lembro-me quando fui a Helsínquia, fui numa altura de verão, muito calor, muita festa, e fui a um bar, ia entrar pelo bar e o senhor diz-me, You need a way to wear a brown skin. Eu vou traduzir isto em português, que eu tinha que esperar, porque eu tinha pele castanha. E eu pergunto-lhe, você está-me a discriminar, o que é que se passa? Não, não. Primeiro são as pessoas locais. Nós aqui funcionamos assim, são os brancos, são as pessoas locais, você não é do nosso país. E até pensei, bem, isto não tem nada a ver comigo, vão-me embora. Fui ao outro lado e foi a mesma história. Só que depois esperei, disse, pá, já agora vou esperar. Esperei, fiquei furioso, como é óbvio, porque eu estava todo bronzeado ali, pá, sentia-me bem. Então havia um jogo... Estava-te a fazer inveja, vejo com o meu bronze. Sim, não, não, mas eu, por exemplo, vejo aqui, por exemplo, no nosso bairro Alto, por exemplo, quando alguém chega, até pelo contrário, dão prioridade às pessoas que não são portuguesas. Às vezes nós estamos ali, looks, etc, etc. Mas o que foi giro, porque eu depois, normalmente, gosto, não gosto de casinos, mas apeteceu-me naquele dia jogar blackjack. E o blackjack estava com vontade de jogar. E comecei a jogar blackjack, comecei às páginas tantas de oprimir, já tinha 400 euros de lucro. Disse, vou-me embora. Agarrei no dinheiro e disse, olha, obrigadinho, és um gajo muito querido, mas este dinheirinho eu vou jantar fora. E fui-me embora. No dia a seguir eu fui lá, no dia a seguir eu fui lá novamente. E ele diz-me assim, então, mas você quer entrar, está com vontade. Senão só lhe venho dizer boa noite, porque ele estava à espera que eu fosse lá gastar os 400 euros. Não sou mauzinha. Sabes que uma pessoa que tem mundo e que viaja como eu viajei 29... Viajei e viajo 29 anos pelo mundo, encontro coisas completamente diferentes. Se talvez fosse em África, talvez podia entender. Você é branco, espera aí e tal. Agora não, numa Europa que se diz evoluída e no fundo eles são evoluídos e têm uma linha de imigração muito bem, tudo muito bem organizado e são pessoas realmente interessantes. Mas pontos positivos desta cidade? Não, pontos positivos, as saunas, a forma das pessoas, as próprias esplanadas no verão, a relva... No verão, até mesmo no inverno, um raio de sol que apareça, eles estão todos nas esplanadas, não é? Eu fiquei doido, completamente. Eles mandam-se para aquelas relvas, tipo o nosso Parque Meier, assim aos 300 com pequeno almoço, almoço, jantar, lanche. Mas um solinho de 14, 15, assim, uma coisinha muito suave. Também andam muito de bicicleta. Sim, tem a ver com a linha holandesa, certo, certo. Tem a ver com a linha holandesa. Mas eles são muito pulais e come-se muito bem. Lembro-me de comer, por exemplo, o salmão, que lá em cima é uma coisa incrível, desde o salmão fumado ou salmão grelhado, batatas com... Eu comi umas batatas com casca, mas com queijo gratinado em cima, assim, um queijo azulado, roquefort, acho que é roquefort. E lembro perfeitamente e muito bom. Caro, atenção, caro, porque mesmo o hostel baratinho já vai para 20, 20 e tal euros. Mas também é considerada uma das capitais do design, não é? Portanto, podes visitar aquelas... Muito bonito, bonito design. Tem uma avenida que é tipo a Avenida Liberdade, tem um design muito bonito e tem uma arquitetura muito bonita, é verdade. Estava-me a esquecer disso. Muito branquinha, muito polaising. E tem uma coisa, não sei se viste e se conheceste, que é o Parlamento de Deus, com umas escadas enormes, enormes, enormes. Depois tem assim um elétricozinho que faz aquela visitazinha. Foi giro. Fez parte de mais um país e pronto, e cá estamos para partilhar o muito bom, o muito mau e o normal. Porque Helsinki e a Finlândia é um país normal, igual a uma Dinamarca ou igual a uma Holanda. É básico, não é? É a Escandinávia, por aí. E é por aí que vamos andar pelo mundo através das tuas fotografias. Muito obrigada, Nuno, por mais esta viagem. Quanto a si, já sabe, estaremos de volta com uma nova revelação, uma nova fotografia, um novo destino. Até lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL